Se você chegou até esse vídeo, você tá buscando mais informações sobre este emagrecedor, sobre o Sibutran 2. Eu tô usando, tá? O Sibutran 2. Eu resolvi gravar esse vídeo pra contar um pouquinho da minha história, o que eu achei sobre o produto, se emagrece mesmo, se vale a pena. Então eu peço que vocês me acompanhem até o final do vídeo, que eu vou contar tudo que vocês precisam saber sobre o Sibutran 2, tá? E antes que eu me esqueça, o site oficial pra você comprar o produto original, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário pra ficar mais fácil pra vocês. E também pra vocês não correr o risco de comprar em lugares que vendem produtos falsos, tá? Porque o Sibutran 2, ele é comercializado somente no site oficial. Você não vai encontrar ele na Shopee, Mercado Livre, em nenhum outro local na internet, nem farmácia, em lugar nenhum. É somente no site oficial do produto, tá? Ele é comercializado direto do site do Fabricano, que é esse que eu deixei aqui embaixo, pra ficar mais fácil pra vocês. Durante a pandemia, né, que eu fiquei bastante tempo em casa, me bateu ansiedade, que eu fiquei desobrigada e tal. E comecei a comer demais e eu engordei exageradamente, tá? Eu engordei mais de 20 quilos. E depois eu não tava conseguindo emagrecer mais. Eu comecei a fazer dieta, paguei personal, essas consultorias, né, que o pessoal faz. E nada tava adiantando. E eu já tava começando a me entrar em desespero, porque nada tava funcionando pra mim. E foi aí que eu conheci, né, o Sibutran 2. Uma pessoa me indicou e disse que tava conseguindo ter bons resultados com ele. E eu resolvi comprar pra testar, né, pra ver se realmente funcionava. E realmente funciona, tá? No segundo mês, eu já tinha perdido 8 quilos. Mas é claro que você precisa cuidar da sua alimentação. Nada adianta você tomar um produto pra emagrecer. Pode ser o melhor produto do mundo. E você não cuidar da sua alimentação. Porque depois você vai engordar o dobro. Mas não quer dizer que é o medicamento que faz você engordar. É porque você não consegue controlar sua compulsão alimentar. E fica comendo demais, né, depois que termina o tratamento. Aí, logicamente, que vai engordar. Ele vai ajudar você no seu processo de emagrecimento. Mas é claro que você precisa fazer sua parte, tá? Ele vai inibir sua fome. Você vai sentir bem menos fome. Vai ajudar na queima de gordura, né? Porque ele acelera o metabolismo. Só que ele é... Pode ficar tranquila que ele é totalmente natural. Vai ativar a circulação sanguínea. Vai fazer seu sangue circular. Com isso, né? Aumentando a queima de gordura. Aumentando, assim, acelerando o seu metabolismo. E é bom que você pratica uma atividade física. Nem que seja apenas uma caminhada por, no mínimo, 30 minutos por dia. Que é o que eu tô fazendo. E já tá adiantando bastante. Eu cortei bastante carboidrato. Tô comendo mais proteína. Dando prioridade, né? Pra café da manhã, eu como ovos. No almoço, eu como arroz. Mas eu como só uma concha de arroz. Mais proteína, uma carne moída, um frango. Enfim, você tem que controlar sua alimentação. Porque se você não conseguir controlar, depois não vai adiantar. Então, assim, ele vai ajudar você no seu processo de emagrecimento. Não que ele vai emagrecer por você. Você também precisa fazer a sua parte. Mas pra mim tá adiantando bastante, tá? Eu já tô no meu entrando pro terceiro mês. Já emagreci mais de 8 quilos, tá? Então, assim, eu vou fazer um tratamento aí de 6 meses. Pra potencializar o efeito, né? E também pra deixar uns quilinhos de reserva. Se caso, eu engordar. Mas a minha meta é emagrecer os 20 quilos que eu engordei. E manter o meu peso, né? Tomar mais uns 2 meses a mais pra manter o meu peso. E tentar mudar meus hábitos alimentares. Eu tô, aos poucos, cortando o açúcar. Que é um grande problema na minha vida, né? A gente precisa, sim, cortar o açúcar. Eu já consegui cortar o açúcar do meu café. E, aos poucos, eu tô tirando o açúcar da minha vida. O doce e tudo. Porque, realmente, eu vi que faz uma grande diferença. O Cebutran, você vai encontrar só no site oficial. Vou mostrar a cápsula aqui pra vocês. Como que ela é. Ela é branquinha, tá? Mas pode vir de outra cor também. Vai depender do lógico. Essa capa é só a película, né? Que é o composto lá dentro. Que é o que importa. Eu já vi de outras pessoas que compraram no site oficial. E vieram de outra cor. Então, assim, não tem problema se vir de outra cor. Mas você tem que ter certeza que você vai comprar no site oficial. Porque eu vejo gente que comprou na Shopee e estão reclamando do resultado. Pode ser, né? Que não seja original. Então, assim, vamos comprar direto do site pra não ter esse problema. E se você gostou desse vídeo, deixe teu like. Deixe um comentário se caso você ficou com alguma dúvida. Que eu vou tentar responder todos vocês.